Olá, amigos do Jornal Vale, estamos aqui com o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares, que vai falar um pouco sobre os desafios da educação durante esses tempos de pandemia. Secretário, primeiramente, bom dia, obrigado pela sua presença aqui, por ceder o seu tempo com a gente aqui do Vale. A primeira pergunta, secretário, seria, recentemente, o senhor defendeu uma retomada gradual do ensino tradicional, presencial, tendo uma adesão um pouco maior, independente da vacinação. Diante do quadro atual, com a terceira onda da pandemia se aproximando, a volta dos alunos é segura, secretário? Olha, todo mundo tem comprovado que as escolas são um ambiente mais seguro, né? Nós estamos abrindo mais restaurantes, estamos abrindo mais outros ambientes que não são tão seguros, como a gente tem, por exemplo, na educação. Então, sim, se a gente consegue expandir para outras áreas, a área da educação é a que mais se tem segurança para avanços e, tecnicamente, também é a que mais se precisa, né? A gente precisa olhar para as crianças que estão sofrendo também por não ter as escolas, tudo que essa geração está perdendo e será tão difícil de recuperar. Então, vamos avançar, sim, mas à medida que a saúde for nos liberando, discutindo, temos uma comissão médica que conversa com a gente aqui quase que diariamente, exclusivamente aqui sobre as questões da educação e também temos, obviamente, o centro de condigência. Então, vamos estar observando, né? O Estado adiou para o dia 14 qualquer outro tipo de decisão, a educação também acompanha esse adiamento e vamos ver lá próximo do dia 14 qual será a decisão do governo do Estado de forma geral e aí vamos decidir a questão da educação também. Sérgio, inclusive, secretário, o Estado fez uma pesquisa com 20 mil estudantes da rede estadual apontando que o desempenho dos alunos de matemática no quinto ano e no terceiro ano, ele despencou, né? Por causa da pandemia. O senhor, em abril, chegou a defender que era a hora, né? De priorizar esse retorno presencial para evitar uma catástrofe, né? Já é possível medir o impacto da pandemia no ensino? Como evitar essa catástrofe, secretário, de aprendizado? Olha, na verdade, eu defendo o retorno às aulas desde o ano passado, desde julho do ano passado. Nós estamos muito fortemente envolvidos nisso. Com oito de setembro começamos as atividades, tivemos aula retornando efetivamente a partir de outubro do ano passado. Mês de janeiro nós tivemos 150 mil alunos com aula presencial para que não entregaram trabalhos por algum motivo, dando oportunidade. Em fevereiro, começamos o ano letivo fazendo o crescimento das aulas presenciais. Em março, tivemos a diminuição, mas não mais o fechamento. Isso é importante, né? Em nenhum momento mais o estado de São Paulo fechou escolas. E nós não vamos mais fechar escolas, independente de qualquer coisa. Nós podemos priorizar os públicos para diminuir o fluxo de pessoas circulando e focando naqueles que mais precisam. Por que dessa decisão de realmente a escola ser essencial e estar aberta? É justamente porque o prejuízo da educação, ele é gigantesco. Quando você olha para o processo de alfabetização para as crianças que entraram no quinto ano hoje, elas entraram com desempenho menor do que o terceiro ano do ensino fundamental de dois anos atrás deles mesmos. Ou seja, a gente comparou qual foi o desempenho da criança que está no início do quinto ano versus o seu desempenho ao final do terceiro ano do ensino fundamental. E ele está mais baixo do que estava naquela época. Portanto, não só deixou de aprender, como não consolidou os conhecimentos antes da pandemia. Então, o desafio, ele é brutal, gigantesco, sem falar das outras dimensões. Emocional, psicológica, de abusos que têm acontecido com crianças. Então, é necessário que a gente priorize, sim, as escolas, sempre com segurança. Abrir não é abrir de qualquer jeito, é abrir com segurança. Mas precisa ser priorizado. São Paulo está fazendo de tudo para priorizar, inclusive vacinando os profissionais da educação. E como será esse trabalho, ainda falando da defasagem, como será esse trabalho de recuperar tempo perdido dos alunos? Porque o ano passado inteiro quase ficou sem aula presencial. Como é que nós temos esse trabalho para atacar esse efeito colateral, que é o déficit de aprendizado, secretário? Há uma estimativa de quanto tempo levaria para ter essa recuperação? Existem alguns pilares importantes daquilo que a gente já tem feito e que a gente ainda vai precisar fazer nos próximos anos. A primeira coisa é, desde o ano passado, a gente está fazendo esforço gigantesco para alcançar os alunos da melhor maneira possível. Criamos o Centro de Mídias da Educação de São Paulo, onde a gente patrocina a internet, conecta os alunos com seus professores. Está fazendo um grande esforço nesse sentido. Impressão de materiais entregues. Todo o tempo estamos entregando os materiais para as famílias, para todas as famílias, para todos os nossos estudantes. Estamos olhando algo importante para quais são as habilidades essenciais neste momento. Nós temos o currículo como um todo, mas nós sabemos que nós não vamos conseguir, neste momento, enfrentar 100% daquilo que está previsto no nosso currículo, porque, obviamente, ele é pensado para cinco dias da semana presencial. Hoje, a gente não faz isso, cinco dias da semana presencial. Então, obviamente, eu preciso focar naquelas habilidades que são muito importantes, que são aquelas habilidades que permitem que o aluno possa recuperar o restante depois. Então, todos os nossos materiais, tudo, toda a nossa formação foi redesenhada em cima disso. Há uma experiência aqui importante que, sabendo resolver as formações que a gente está fazendo, acompanhar as habilidades essenciais, a gente consegue olhar para frente e enxergar um panorama do que a gente precisa fazer para recuperar depois. Especialmente com os alunos que têm anos com a gente. Diferente só do desafio do ensino médico, o aluno que fez o segundo ano no ano passado e está fazendo o terceiro ano. Então, essa é a geração mais prejudicada de todas, porque ele está com dificuldade muito grande de acompanhar durante dois anos, sem ter tempo para recuperar depois. Mas, para todos os demais, o processo de recuperação vai ocorrer neste ano ainda. Esperamos ter um segundo semestre melhor, mas especialmente em 2022, 2023 e 2024. Certo. Secretário, a Unicef fez um levantamento ano passado que cerca de um milhão e meio de jovens fez, há 17 anos, não frequentaram as aulas no ano passado e outros 3,7 milhões não tiveram acesso às atividades escolares durante o último ano. Em São Paulo, como é que está essa situação? Todos os alunos estão tendo acesso ou de maneira remota ou buscando material na escola, para quem não tem internet. Como é que está essa questão em São Paulo especificamente, secretário? Olha, o trabalho que São Paulo tem feito é um trabalho interessante, com bons resultados, considerando a realidade que a gente está vivendo e que a gente está sofrendo. Então, a gente tem aqui, em primeiro lugar, 3,3 milhões de CPFs estudantes, pessoas, com 3,5 milhões de matrículas. Alguns alunos têm duas matrículas, por isso que a gente tem 3,5 milhões, mas pessoas são 3,3 milhões. Dessas 3,3 milhões, por exemplo, estão tendo continuidade das atividades, são em torno de 2,9 milhões de pessoas. E esse número foi melhorado por conta da atividade presencial, porque quando a gente não tem atividade presencial, o aluno não participa do online, não é que ele não tenha acesso. O desafio é que ele não quer ou não consegue acompanhar por outros motivos. Mas, quando ele vai uma vez na semana, por exemplo, em aula, ele automaticamente consegue, efetivamente, acompanhar as atividades à distância, atividades que ele recebe na própria escola, o professor está mais próximo para fazer o acompanhamento dessas atividades. Então, São Paulo está tendo aqui um percentual bem elevado e com processo constante de recuperação. Aquele que não consegue é sempre dado a oportunidades em diversos momentos, como a gente já está fazendo com esses alunos, um grande processo de busca ativa. No final das contas, no ano passado, a gente teve um indicador até de abandono menor, mas, obviamente, a qualidade está muito aquém daquilo que seria a educação presencial. Nada substitui a educação presencial. Então, nós hoje temos um bom sucesso na criação de vínculo com os estudantes, de permanência com os estudantes, com um mínimo de aprendizagem, mas é necessário que a gente volte às aulas presencialmente, para que os estudantes possam conviver, ter os aspectos socioemocionais mais desenvolvidos presencialmente. Os desafios são muito grandes e, por isso, priorizar a presencialidade é fundamental. O senhor também falou da parte emocional, vai até te perguntar isso. O Estado está fazendo um mapeamento socioemocional dos alunos e professores nesse período. Como é que vai ser esse mapeamento, já que é sempre mais difícil mensurar o impacto emocional? Alguns especialistas, inclusive, dizem que o impacto emocional é até uma nova onda da pandemia. Como é que vai ser esse mapeamento emocional dos alunos? Como é que vai ser possível aferir o impacto emocional dos estudantes e professores, secretário? Bom, primeiro, acho que tem duas coisas. A Base Nacional Comum Curricular, quando eu estava no Ministério da Educação, a gente criou um documento que é aquilo que todas as jovens e crianças precisam aprender. Pela primeira vez, entrou isso na reforma do ensino médio, na legislação federal e entrou na Base Nacional Comum Curricular, justamente esses aspectos, que são possíveis de se ensinar e de se aprender, que são as competências socioemocionais, como, por exemplo, determinação, autogestão, autocontrole, foco, resiliência, empatia. E elas envolvem, desde questões de aprendizado, quando você não tem determinada competência socioemocional, ela pode te trazer até uma perda de cinco, seis meses de aprendizado, dentro de uma etapa, por exemplo. Ela tem impacto diretamente no cognitivo. Então, desenvolver isso é fundamental e isso já estava previsto no Brasil. O que São Paulo fez no final de 2019? Foi pela primeira vez aplicado um questionário, porque isso não é uma avaliação, é importante falar. Ela é uma percepção. A gente pergunta como a pessoa se enxerga diante de determinadas situações. E, obviamente, isso se utiliza, por exemplo, a teoria de resposta ao item. À medida que ele vai dando as respostas, a gente consegue extrair e colocar isso dentro de todas as competências socioemocionais, quais são as que ele tem mais ou menos desenvolvidas pela sua percepção. Isso é muito importante. Não existe um certo ou um errado. O aluno não é reprovado ou não, por exemplo, com a socioemocional. É quase como um grito de ajuda. Eu começo a fazer determinadas perguntas e vejo que eu não tenho hoje como focar, não consigo focar, por exemplo. E foco, ela é fundamental. Desculpa que está caindo aqui a minha câmera. Desculpa aí. Pronto. Assim vai ficar melhor. Então, o foco, por exemplo, pode ser desenvolvido com algumas técnicas e junto a outras disciplinas. O mapeamento nos mostrou coisas importantes, como, por exemplo, o quanto que os nossos alunos sofrem de bullying, separando o perfil se eu sou uma pessoa que sofre bullying ou se eu sou um intimidador do bullying, ou seja, eu causo o bullying. E aí a gente consegue olhar qual a competência socioemocional de cada um desses grupos. E a gente sabe, pela ciência hoje, quais são as competências socioemocionais que nós precisamos desenvolver em cada um desses grupos. Vou dar um exemplo claro. Por exemplo, então, eu sofro bullying. Em geral, essas pessoas têm autoconfiança muito baixa. É preciso que se desenvolva essa autoconfiança para que ela sofra menos bullying. No intimidador, aquele que causa o bullying em alguém, ele, por exemplo, precisa ter a empatia desenvolvida, a confiança, que é confiar nos outros. Ele tem a autoconfiança elevada, mas ele tem uma confiança, muitas vezes, baixa em relação aos outros da sociedade e a empatia com o outro. Isso são competências também desenvolvíveis. Então, é fundamental ter esse mapeamento que a gente tem dos estudantes. Agora, a gente lançou um mapeamento para que os professores façam, obviamente, também entender como é que são os nossos. Eu mesmo vou estar participando da pesquisa, todas as nossas equipes na secretaria durante o ano vão estar fazendo. E vamos fazer o mapeamento novamente dos estudantes. E a gente vai conseguir comparar como é que era antes da pandemia e como é que ficou no final deste ano. Não posso dizer que é pós-pandemia, mas, enfim, com o retrato do final de dois anos convivendo com essa pandemia. Então, vai ser o único lugar do mundo que vai ter uma comparabilidade entre como era o antes da pandemia e como ficou até o final de 2021, pelo menos. Isso vai nos dar, obviamente, uma fotografia onde vai permitir que o Estado atue cada vez mais. Então, e as socioemocionais dos profissionais? Por que ela é importante? Porque a gente também precisa desenvolver. Olha, se eu preciso trabalhar isso com os nossos estudantes, o profissional precisa saber qual é a sua condição para que ele também receba formação e dê apoio aos seus alunos também. Secretário, uma outra situação também que me preocupa é com relação à vacinação dos professores. Quando que todos os professores de São Paulo vão estar imunizados? Isso é uma previsão? Nós já temos datas, inclusive, divulgadas. Lembrando que o Estado de São Paulo é o primeiro Estado do Brasil a iniciar a vacinação. Nós já temos em torno de 370 mil pessoas vacinadas na educação de 47 anos ou mais. Já fizemos todas as idades. Neste momento, estamos vacinando as comorbidades. Então, por exemplo, todos os profissionais de educação que tenham comorbidades, seguindo os protocolos da saúde, devem, já com mais de 40 anos, ou seja, de 40 a 46, estarem buscando as vacinas. Nos próximos dias, durante o mês de junho, devemos descer mais idades das comorbidades. E no dia 21 de julho, independente de comorbidades, será complementada toda a vacinação de todos os profissionais da educação do Estado. E aí nós vamos ter, portanto, a primeira dose para todos os profissionais concluídos já em julho. E aí vai depender de qual vacina, qual será a segunda dose, dependerá da vacina que estará disponível naquele momento. O secretário, para finalizar, quais são as lições que a pandemia e o combate à Covid nos ensinam nesse período em relação à política educacional? Que lições a gente pode tirar dessa pandemia na educação, na educação, secretário? Eu acho que tem algumas lições que foram muito importantes, muito claras. Uma delas, primeiro, uso de tecnologia. Existia um medo antes da pandemia, onde a tecnologia, por exemplo, poderia ser vista como substituição de professores? E isso claramente caiu por terra. A gente está usando muito mais tecnologia, mas claramente, muito claramente, mostrando que nada substitui as pessoas. Mesmo com a tecnologia como estamos utilizando nessa entrevista, o grande sucesso dela está na interação entre as pessoas. então sempre vai requerer o professor, sempre vai ter as pessoas ali, mas ficou muito claro como a tecnologia pode nos apoiar. Acho que um segundo pilar importante, fundamental, que a educação... A gente sempre discute isso, o quanto de verdade que as pessoas entendem o trabalho da educação, o valor do trabalho do professor. E eu acho que um dos grandes ganhos que a gente tem é a sociedade entender um pouco mais. porque o pai e a mãe teve que se ver numa situação de ir lá ajudar mais o filho, de estar mais próximo do processo educacional e entender o tamanho do desafio, o desafio que o professor tem, que a escola tem todos os dias. E eu acho que nós temos aqui uma possibilidade também de fortalecer esses laços entre escola e família. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes que a gente precisa cultivar. Não é que está resolvido, mas a gente tem a oportunidade de cultivar. Hoje os pais e as mães enxergam cada vez de uma forma melhor o papel que o professor tem na nossa sociedade, a importância do trabalho dele. Eu acho que isso é um legado que pode de tudo de ruim que está acontecendo, o uso da tecnologia, isso. No nosso caso, da rede de Estado, a gente tem outros legados. Cada vez mais a melhoria da infraestrutura física, melhoria dos materiais pedagógicos, por exemplo. Durante esse processo todo, nós criamos um material para ensinar sócio-emocionais junto com o cognitivo. Então, na aula de matemática em equações, tem um material específico para auxiliar o professor em como ele ensina sócio-emocionais e quais sócio-emocionais ele pode ensinar numa aula. Então, tem coisas bem práticas para exemplificar que acho que são legados. Mas algo que acho que é fundamental destacar é que, no final das contas, a nossa percepção sobre a importância da educação está cada vez maior. obviamente que sempre proteger vidas vem em primeiro lugar, mas a educação não pode ser a última coisa a abrir. Acho que cada vez mais a sociedade tem percebido e deixo aqui o recado para os pais. Olhem o que está acontecendo com seus filhos, acompanhem os sinais. Vocês vão ver que a falta que a escola, que esses ambientes fazem é gigantesca nas nossas crianças e, por isso, nós temos que sair do discurso de que escola é prioridade e transformar isso numa realidade. A escola precisa ser efetivamente prioridade para todos nós daqui para frente. Está certo, secretário. Mais uma vez, eu agradeço aqui a sua participação, a sua disponibilidade, a gentileza em atender o Vale. muito obrigado. Com certeza vai ser de grande ajuda aqui para o nosso material especial Cabela Educação no final de semana. Obrigado pela participação. Até a próxima e não esqueçam de acompanhar as nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram, nosso site, nosso Twitter e do Jornal Vale acompanhando as notícias minuto a minuto. Um grande abraço a todos e até a próxima.